Atividade aí que o DJ GG vai passar em viado O moleque é o bicho, não tem jeito E aí DJ GG, o bagulho é muito louco É século XXI, putaria é o extremo porra Tá ligado? É putaria mulher, vai! Ela vai pro baile de sainha Toda tarada dançando com as amigas Ela nem parece que é a minha vizinha Debolando até o chão mostrando uma calcinha Eu vou desenrolar, não tem saída Eu vou desenrolar, não tem saída Aqui no final do baile eu vou botar na minha vizinha Aqui no final do baile eu vou botar na minha vizinha Bota, botar, botar na minha vizinha Aqui no final do baile o GG taca na minha vizinha Chama as novinha que gosta de orgia Que o GG vai mandar putaria Depois que bafora um lance Elas ficam doidinhas pra sentar na pi Jesús Pico verde orbital deixo ela passando mal Fica louca, louca pra sentar no pau Fica louca, 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 louca pra sentar no pau Pico verde orbital deixo ela passando mal Fica louca, 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 louca pra sentar no pau Pra sentar no pau, pra sentar no pau No espaço pequeno, no escurinho do quarto Pois dá pra mim ficar de pé e dá pra tu ficar de quatro Eita porra! Tu senta, senta, tu senta pra caralho Tu senta, senta, tu senta pra caralho E pro DJ GG Tu senta, senta, tu senta pra caralho Tu senta, senta, tu senta pra caralho Tchau